ok família direto na faca pingou pingando gente acabou de receber os produtinhos aqui de R$16,95 das promoções lá do Aliexpress então vou fazer aqui hoje mostrando os recebidos do Alie essa promoção linda de R$16,95 e vem comigo hein já vou abrir aqui o primeiro pacote vai ser esse que eu já meti a mão aqui gente não costumo dar muito detalhe aqui do que veio ele está dizendo frete não sei o que aqui no caso está o leitor de cartão de memória não sei se é um relógio vamos verificar aqui cara que está tudo em inglês e xingling então vem comigo olha olha que legal dentro desta embalagem é um saco comum e outras coisas aqui também embalada um deles é um leitor de cartão de memória que a segunda vez que estou comprando dele porque eu quero dar uma chance para isso daqui pessoal é o que brilho último idêntico esse daqui mas eu acho que foi nem culpa do leitor de cartão de memória ter perdido meus vídeos acho que foi culpa do maldito windows 11 mas esse aqui então fazer o seguinte eu vou desembalar todos primeiro e depois eu faço mostrando um por um deles aqui família mais um mas tem mais um pendrive aqui um aéreo estéreo no relógio bora abrir família lembrando que cada item desse que eu comprei custou apenas R$16,90 tá R$16,90 quero abri mais essa faca esposa passa a faca a gente ali atrás nossa parede ó o adesivo que nós estamos colocando faltou um pedaço para vocês aí vamos que vamos tem tudo no canal gente chega chegando a gente a mulher é canhota né então ela tem uma certa dificuldade com o negócio bora esposa vou tirar vou tirar vou tirar primeiro aqui e tá rapaz um fone e no saquinho plástico mesmo né gente a xing ling né das chinas pode falar a gente acaba desprezando né tive um desse daquele que eu dei para o julho ótima qualidade esse já veio na caixinha pessoal olha só esse já veio na caixinha já tira então mas já tira um rapaz não tô tirando sem saber olha que bonito pode tirar mas depois gente vou fazer um vídeo é individual com cada produto desse a princípio é um negócio bem plástico mesmo tá eu posso mostrar não estou nem mostrando na câmera um braceletezinho aqui ó vou mostrar aqui a caixa para vocês depois eu vou fazer um um vídeo completo deles individualmente ou então separo só os relógios aqui são as pulseirinhas né já tira aqui também o fone vai esposa linda do meu coração gente lindo também é o seu like e a sua inscrição um cabinho usb do pra do padrão micro sd não é tipo c e isso é um fone cara olha que legal gente pequenininho mas vai ser meu que seja pode ser seu ele tem uma ele tem um desenho de touche aqui em cima né e veio com mais tipo a digital vem o leitor de impressões digitais mais duas borrachinhas e o carregador apesar de tudo veio manualzinho aqui ó você quer chaveiro? saiu um pendrive cara um pendrive de 256 gigas esse é o pendrive eu estou mostrando o manual e a mulher está mostrando o pendrive vamos ver o pendrive aqui? gente uma coisa esse pendrive aqui eu vou utilizá-lo é mais assim deixar a imagem do windows aqui dentro porque se eu perder eu consigo entrar lá no site baixar outra alguns programas que eu preciso estar instalando no computador eu não sei se ele é um pendrive de confiança né e pendrive inclusive pega muito vírus facilmente sabia mais? então eu não vou usar ele para guardar minhas fotos guardar meus trabalhos importantes aqui eu vou usar mais como transporte de arquivos né e aí se com o tempo ele se comportar legal a gente pega e usa ele para outras coisas mas ele não sei se aparece aqui né que não foca de 256 gigas tá vou fazer vídeo testando também dizer se vale a pena ou não abre aí esposa abre aqui abre esse daqui abre esse daqui primeiro esposa abre o leitor de cartão de memória gente esposa não podemos demorar muito porque a memória do meu smartphone está acabando gente esse vídeo cortado nada é porque acabou a minha memória cara eu tive um igualzinho e quebrei né mas foi culpa do windows 11 um leitor de cartão de memória isso que eu vou usar para tentar recuperar os dados do seu cartão para poder conectar o cartão de memória no computador e agora vamos abrir esse bicho aqui que tá bonitinho né cara veio numa caixinha bem mais bonita parece caixinha de porta jóia né eita ele ficou irritado ali gente desculpa o foco a péssima qualidade gente já até estou olha só rapaz quero pegar a faca ali ó que perigo já até estou com a dois papéis para aí aí filho pega o papel com a gopro aqui só que se eu for gravar com a câmera eu tenho que passar para o pc para poder editar o vídeo então não posso perder muito tempo abrimos apesar que o neném vai atrapalhar um pouquinho manda um salve aí henry dá um tchau dá um tchau vamos ver isso aqui olha rapaz que o negócio veio diferente hein eita caraca eita coisa relogião relogião gente olha só isso ah tá com a hora ali já gente não sei se ele é aquele que acende a light ah aqueles que acende é um negócio mais simples porém vem bonito cara tem um manual aqui nele aqui atrás o outro pulando lá gente ó tem um manual aqui atrás vê que mais vem aqui ah só mais umas pombinha é interessante cara interessante muito bonito esse relógio aí masculino mas aí não é mas não é relógio inteligente tá desculpa vou pegar uma forma bruta mas não é relógio inteligente não relógio comum mesmo tá mas bonito vamos ver se a prova d'água assim que que é vambora abrir o outro pacote né falta abrir agora tem isso aqui abre aí e vai sentando dentro no like família um pendrive zin sombambilist somnambulist é uma marca legal lá tá gente tem até ssd que eu já comprei dessa marca e até agora não tive nenhum problema 16g deixa aí o pendrive zin e agora a mais vai abrir aí tem várias paradas tem algumas coisas aqui dentro é mais tem coisa de carro e dentro vamos ver o que que é passa a faca esposa com medo da bateria tô com medo do espaço de armazenamento do telefone acabar rapaz meu deus do céu o bicho tá derretendo aqui na minha mão ó ó ó ó ó carregado de coisa hein então vamos começar atirando gente não vou mostrar muito com muito detalhe não por causa do meu armazenamento hein aqui não precisa nem abrir isso aqui é um leitor sata para hd usb 3.0 então vamos ver se isso vai funcionar para com isso para com isso que isso dói filho fazer nada com você porque você tá embeiriscando rapaz aqui ela gente ó a camerazinha a 9 tá todos esses todos esses itens aqui eu pretendo depois fazer um unboxing separado deles tá só vem na caixinha então abre que abrir já abre logo são os recebidos lembrando cada produto desse eu paguei apenas 16 e 95 e todos eles chegaram aí com aproximadamente 10 dias bonitinha câmera cara é imã vem mais um carregador xingling aqui no micro ser bem interessante aí eu quero usá-la para poder vigiar em e vou comprar outros para fazer de segurança na casa também ó vem com manualzinho e tudo é o outro cabo ah rapaz esse cabo aqui é top ó é um cabo usb tipo c é tipo c nas duas pontas né ó tipo c tipo c ele diz que ele suporta 100w de potência e tem um led aqui que acende depois eu mostro com detalhe para vocês olha quantas coisas já aqui gente ó isso aqui é da torneira né ah isso aqui é legal que é da torneira lá do banheiro eu vou fazer um vídeo colocando aí para vocês verem se ainda der tempo tá vamos ver se não der a gente já tenta adaptar de alguma forma hein rir para de briscar filho isso aqui gente é aquela seta sequencial né do farol do carro seta sequencial muito igual a que eu comprei para o meu gol um tempo atrás é a mesma coisa aparentemente no meu carro não funcionou gente só acendia aqui piscando forte a luzinha laranja né de seta se eu tirasse a lâmpada do carro lá a lâmpadazinha original então não deu muito certo no meu carro não e esse aqui é aquele traseiro que aqui esse já deu certo lá no carro esse aqui é lindo cara isso vale em dinheiro isso aqui hein é uns 200 reais um aparelho desse aqui gente isso aqui também é bem legal eu vou deixar no link do vídeo para vocês verem como que fica no carro cara seta traseira né sequencial também luz de freio luz de ré pisca alerta bem legal isso daqui só que eu achei ele pequeno aqui tá o meu acho que é um pouquinho maior mas vou tirar essa dúvida e falo para vocês tem mais coisa gente olha isso o vídeo vai passando de 10 minutos então se você assistiu até aqui já se inscreve deixa seu like esse aqui é um smartwatchzinho também vamos ver se presta né gente assim pegando é bem plástico xing ling xing ling mesmo eu vou até dizer para vocês se vale a pena ou não comprar esse negócio tá gente mas é bonitinho aqui a caixinha dele ó bracelete inteligente é aquele que mede o espaço mede a pressão né a distância que você caminhou tem mais? é o último? e mais um aqui que esse aqui é uma imitação da M6 né mano uma M6 aqui ó pelo menos vem numa caixinha mais bonita né mas gente com certeza isso aqui é falsificado piratão mas por R$16,95 acredito que valeu aquele que já caiu aqui ó depois vamos ver se isso vai funcionar gente não tenha medo de comprar cara se você tem medo de importar compra um compra apenas um uma coisinha bem baratinha para você não ter prejuízo mas eu garanto para vocês assim como minhas coisas chegaram chegam também coisas de valor como gopro smartphones o negócio é a pessoa saber né aprender como comprar de forma segura tá tem vários vídeos que ensinam isso tá você vê lá se a loja tem uma boa reputação você vê se a loja é recomendada tudo isso mas é isso gente vou encerrando esse vídeo por aqui lembrando que todos os produtos é tem até a possibilidade de eu fazer uma rifa deles aqui no canal para os inscritos vou vender para alguns amigos mas estão aí os produtos que pingaram por R$16,95 do AliExpress que pingue também aqui o seu like e sua inscrição no nosso canal se você gosta de vídeos como esse e quer mais vídeos deixe sua sugestão a sua orientação aí nos nossos comentários e até o próximo vídeo tchau 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 tchau